É rapaziada, o Roblox pode tá sendo banido aqui no Brasil Sim, mano, pra quem não tá sabendo, rapaziada, o governo de São Paulo tá investigando o Roblox Eu já vou tá explicando mais sobre isso, mas antes eu quero perguntar pra vocês Vocês acham que o Roblox, ele tá fazendo algo de errado aqui no Brasil? Bem, a gente vai tá analisando tudo certinho aqui Vou tá dando a minha opinião, mano, sobre isso, beleza? Então já vai deixar aquele like aí, mano, se inscreve, comenta aí a sua opinião aí nos comentários sobre isso Olha só isso daqui, mano, presta muita atenção, mano, no que a gente vai tá lendo agora, tá rapaziada? Notícia! A Roblox está sendo investigada pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo Por trabalho infantil Um dos motivos são jovens procurando oportunidades de desenvolvimento sem nem ter uma certeza de que serão remuneradas De acordo com o artigo, o inquérito civil foi aberto e uma audiência foi marcada na sede do MPT para a próxima quinta, dia 17 Com o objetivo de ouvir os representantes da Roblox no Brasil Mano, papo reto, temos que conversar aqui Se você quer minha opinião sobre isso, eu vou tá falando bastante agora Lembrando que eu não vou tá envolvendo nada de política aí, tá? Mas, cara, papo reto, eu vou conversar muito agora Rapaziada, vamo lá Trabalho infantil Mano, na moralzinha mesmo Eu não tô... Eu não li isso, tá ligado, mano? Eu realmente não li isso Lembrando que hoje é dia 17, que é o dia dessa reunião aí, beleza, galera? Então a gente vai ter aí informações aí futuramente, né? Depois aí, qual vai ser o resultado aí, mano, se o governo tá certo ou errado, tá? Mas minha opinião sobre isso Gente, o nosso país, mano, Brasil, sabe? O nosso país, Brasil Tem a famosa CLT Vamo lá, mano Famosa CLT aí, gente Ah, que você ganha, sei lá, mano, 1.500 Também depende, né? Mas a média aí é de 1.500 reais, tá? A maioria das pessoas ganha É... Por trabalhar, mano, no mercado e etc, mano Um trabalho CLT normal a gente ganha aí, mano Por volta de 1.500 reais Vamo lá Aí vai lá, mano A criança, ela joga Roblox, tá ligado? Ela joga Roblox Ela quer jogar, se divertir Beleza, ela se divertiu Ela tem o sonho de criar um jogo, tá ligado? E tipo assim, mano É... Tem outras plataformas, galera De criar jogos Tipo Unity Ah... E muito mais Eu não vou saber falar agora, mano É... Agora, beleza? Mas, cara Todas essas plataformas aí Uma criança pode ir lá e entrar, tá ligado, mano? E olha só O Roblox, galera Ele realmente, mano Tem uma interface Mais... Tipo, mais fácil de usar Tá ligado? Eu mesmo, mano Sem criar um joguinho ali, tá ligado, mano? No Roblox Nem... Nem saber tanto assim, mano De script O próprio Roblox, galera Tem uma inteligência artificial De criar... Criar script agora, mano Tá ligado? E se a criança, ela tem a vontade De desenvolver um jogo É porque ela tem a vontade De ser um criador... Um criador de jogo Tá ligado, mano? É uma pura sacanagem O governo tá investigando isso Por conta que, tipo, ah... A criança vai lá Faz o jogo E não tem remuneração Eu acho que ele quis dizer assim Ah... A criança vai lá Faz o jogo E não recebe nada Nenhum Roblox, tá ligado, mano? Mas, rapaziada Tudo isso se passa De um processo, mano Se a pessoa, ela vai lá Faz o jogo E não deu certo Beleza? Se ela quer continuar E realmente ter um futuro Naquela parada Ela tem que continuar Fazendo, tá ligado, mano? E também, mano Do mesmo jeito Pra quem aí faz Ah... Cursos Pra aprender Tá ligado, mano? Tem pessoa, galera Que faz curso Faz o jogo E não dá certo Tá ligado? Não tem nenhuma remuneração, mano É exatamente isso Cara, esse... Esse nosso mundo De desenvolvimento de jogo É desse jeito, mano Não tem essa De, tipo, ah... Fazer um jogo E já receber por ele Tá ligado, mano? Pelo menos é assim Que eu interpretei Essa parada aí Tá ligado? Pra mim Não faz nenhum sentido Ok? Não faz nenhum sentido Essa parada De trabalho infantil Cara, só pra ler de novo Roblox está investigando Pelo mistério da... Público de trabalho De São Paulo Por trabalho infantil Um dos motivos São jovens procurando Oportunidades, mano Caramba, velho Como assim, mano? As pessoas não podem Nem procurar oportunidades, mano De crescer na vida, cara E vocês estão querendo Atrapalhar, mano A vida das pessoas Como assim, cara? Tá ligado? A pessoa faz o que ela quer, mano Desenvolvimento Sem nem ter uma certeza Que serão remunerados Mano Ela vai ter a certeza Que vai ser remunerada Quando o jogo dá certo Galera, olha só, mano Não só criador de jogo Mas pessoas, mano Que fazem trabalho Pra criadores de jogos Como Scripters Modeladores, tá? Todo esse pessoal, mano Tem aí Uma base De renda Tá ligado? Se você sabe Fazer script Mano Eu tenho 100% De certeza Que você consegue Ganhar uns dólares Aí Brincando Com gringo Tá ligado? Se você é modelador Mano Eu tenho certeza Absoluta Que você vai estar ganhando Robux Fazendo o GC Ou até mesmo Modelos pra jogos Tá ligado? Isso eu tenho certeza Eu tenho um amigo Que é muito novo Tá ligado? E eu tenho certeza Mano Que ele já ganhou Mais do que Um cara Que trabalhou a vida Toda No CLT Tá ligado? Eu tenho certeza Absoluta Eu tenho certeza Mano Tenho certeza Tá ligado? Então mano Não é um erro Rapaziada A criança ir lá E procurar uma oportunidade De ser uma criadora de jogo Não é um erro Isso daí Tá ligado? Mano Na minha opinião Mano Isso aí Não tem nada a ver Tá? É só Mano 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 Eu realmente Mano Não entendi Essa parada do governo Tá? Beleza Galera Mano Tamo aqui Mano Na página Do negócio Aqui É Da org.br Beleza 2024 Etc Roblox desafia fronteiras entre games e trabalho infantil e vira alvo de investigação Olha isso Juca de 12 anos começou a se interessar por programação de jogos Quando soube que uma pessoa poderia ficar rica Lucas de 16 anos sempre gostou de videogames Mas resolveu estudar o assunto ao perceber que poderia trazer essa paixão para o lado onde poderia ser recompensado Após criar o código de programação por diversão José de 13 anos descobriu que seria possível conseguir um pouco de lucro Com a mesma idade o Guto remunerado para fazer animações há apenas um ano Mas já traça planos Eu guardo esse dinheiro para pagar um custo no futuro Olha só Legal Encontrados pelo Repórter Brasil em fóruns de internet Os quatro adolescentes têm um comum sonho aparentemente inofensivo Aprimorar as habilidades de criação de games e emplacar um jogo de sucesso na Roblox Plataforma febre entre crianças e adolescentes do mundo inteiro A plataforma não demilitada entre diversos e trabalhos No entanto vem despertando a preocupação especialistas e autoridades Essa visão de que o trabalho infantil precisa ser algo sofrido Não sinceramente corresponde à realidade Alerta a procuradora Luísa Carvalho de Rodrigues Da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração de Trabalho da Criança e Adolescente Uma comissão especial do mistério público de trabalho Não é porque é algo divertido que vai deixar de ser um trabalho Caso estejam presentes os requisitos para que se configure uma relação de trabalho Complementa a procuradora Referindo-se às plataformas digitais de forma geral No caso do Roblox Crianças e adolescentes passam horas e dias programando jogos que geram rendimento para a empresa Hã? Tá Mais pouco Ou mesmo nada para eles Hoje 58% do público da plataforma tem até 16 anos Segundo dados da própria companhia Companhia na verdade Por isso a badalada de corporação avaliada de 26 bilhões de dólares 140 bilhões de dólares Entrou na mira do MPT em São Paulo O órgão abriu um inquérito civil para investigar denúncias de trabalho infantil no Roblox Uma audiência na sede do MPT Prevista para a próxima quinta dia 17 Deve ouvir representantes da plataforma no Brasil Essa não é uma única polêmica que ronda o Roblox Nessa semana a companhia A companhia foi acusada de mentir Olha só galera mano Monetização das experiências Quem entra na plataforma se depara com a oferta extremamente diversa de experiências Como são chamados jogos virtuais Andar de skate No caso Como assim mano Adotar o pet Batalhar com o exército brasileiro Ou buscar um vestígio ideal em uma competição de looks Tá Eles estão no caso falando aqui mano de exército brasileiro Olha só galera mano Chegamos de uma parte realmente muito legal de se falar aqui Eu pulei bastante coisa Né Aqui porque eles só estão explicando aqui o que que é o Roblox O Robux até pode ser trocado por dinheiro de verdade Mas isso é para poucos Apesar de alegar ter 80 milhões de usuários Somente 16 mil foram remunerados até o momento Segundo a empresa É sobre essa expectativa de pagamento para crianças Que recaem a suspeita do MPT Crianças e adolescentes A esperança de obtenção de lucros Com a aquisição da moeda virtual do jogo E sua posterior conversão em dinheiro Desempenham atividades de desenvolvimento De novos jogos de No hábito da plataforma da empresa Diz um Parecente Teve acesso exclusivamente Um jovem sonhador Aí tem um monte de coisa aqui mano Tá louco mano Nossa galera mas é muita coisa tá Papo reto mano Na moral Olha isso aqui É muita coisa mano É muita coisa cara Eu não vou estar lendo aqui Mas vocês viram aí tá Quem quiser ir mano sabe mais Vai no post aí mano Do RTC em português E entra no link para essa postagem aí Papo reto mano Não Cara É um bagulho assim galera Que tipo assim Eu vejo esse pessoal Tá mano Que tá né Tipo Investigando o Roblox Ele nem sabe o que é o Roblox Não sabe como é a parada certa Tá ligado Mas sim galera Tem coisas erradas mano No Roblox Que são feitas pelas pessoas Tá ligado mano O Roblox Ele realmente mano Não tem como É Tirar tudo de errado Várias plataformas galera É da mesma Do mesmo jeito mano Não tem como Remover tudo de ruim Olha o Discord mano Horrível Tá O Discord tipo Tá cheio de bagaceira aí mano E Muita gente mano Nem faz nada Nem vê Tá ligado Olha o Twitter O próprio Twitter Tá ligado O próprio Twitter Vai ter um monte de coisa errada aí E Cara É difícil galera É difícil Da moderação Da plataforma Remover tudo Tá ligado De errado Tá ligado Falaram bastante de coisa ali Eu não vou estar citando aqui Para o vídeo não ficar muito pesado aí Tá Mas realmente É uma parada Tá ligado Tipo Tem coisas realmente Que eu acho que tem Só que Não é Completamente Culpa do Roblox mano Sobre isso Tá ligado E sobre o trabalho infantil Eu não acho sentido Sobre isso Por causa que Se a criança Ela tá procurando Em desenvolver Galera Isso daí não é uma coisa ruim não mano É um É um Algo Que ela vai levar pra vida Tá ligado Ela desenvolveu um jogo Cara Ela não vai fazer No Roblox E vai ficar no Roblox Tá ligado mano Eu acho Desnecessário Ele está Na Procurando Coisa mano Sobre investigação De trabalho infantil Isso não faz Nenhum sentido Mas É isso Comenta sua opinião Aí Eu quero muito Ver Todos os comentários Desse vídeo Quero muito saber A opinião de vocês Comenta aí Se você já quis Fazer um jogo Mas não conseguiu Tá ligado Cara Na minha opinião Isso daí Sei não mano Sei não mano Esse povo aí Mano do governo Sei não hein mano Mas é literalmente isso Falei demais cara Tô cansado De tanto falar aqui Eu acho que muitas coisas aí Eu vou ter que cortar Porque pra o vídeo não ficar Tão né Pesado assim Mas É basicamente isso Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Valeu Só nos fui Até o próximo vídeo Tchau